Música Um projeto do Executivo que prevê a punição para quem danificar o patrimônio público foi aprovado pelos vereadores. Aprovado na reunião ordinária desta segunda-feira, o projeto de lei do Executivo Municipal, que pune quem danificar o patrimônio público ou privado da cidade. Segundo o vereador e líder de governo na Câmara, André Von Zubem, a proposta tenta inibir a ação dos infratores. Pichações, danificar qualquer tipo de objeto da estrutura de um imóvel, de um transporte público ou até mesmo placas de sinalização que são bens públicos, elas também serão enquadradas nessa lei. É bom lembrar que não só os bens públicos, também os particulares estão incluídos nessa lei, para que eles também possam ser preservados. Serão considerados danos ao patrimônio público ou privado quem pintar, pichar, grafitar, rabiscar, escrever ou desenhar, depredar, deteriorar ou danificar as características originais do bem, sem autorização do proprietário. Acionar e disparar indevidamente alarmes ou portas e janelas de emergência também serão consideradas infrações. O projeto de lei prevê multa de até R$ 2.232,00 para quem desobedecer as regras. Ela prevê multa e quando for provocada por menores, os pais serão responsabilizados, além de terem que recuperar o dano, limpar se foi sujo ou então restaurar se foi danificado. Então isso também está incluído no projeto. As penas não são só a multa, ela também prevê que a pessoa que cometeu essa infração, ela não vai poder participar de concursos públicos, ou seja, cria uma dificuldade para essa pessoa que agiu de forma ilegal. Bom Zubem acredita que a proposta vem de encontro com a realidade que a cidade vive. A ideia do prefeito quando mandou essa lei foi justamente criar uma situação que iniba o vandalismo, porque na verdade isso é um ato de vandalismo. Com isso a gente espera que Campinas possa ficar bem melhor, mais limpa, mais segura e também sem prejuízo. Porque toda vez que esse tipo de prejuízo ocorre, é o dinheiro de toda a população que é usado para reparar esse dano. Então eu acho que isso não é justo. Obrigado. Obrigado.